Bárbara Bosson, atriz da série Chumbo Grosso, morre aos 83 anos. Ela integrou o elenco principal da série policial de 1981 a 1986, interpretando Fai Furilo, a ex-esposa do capitão da polícia Frank Furilo, Daniel J. Travanti. A atriz recebeu cinco indicações ao M de Melhor Atriz Coadjuvante em série dramática durante sua participação na série. Depois disso, ela voltou a ser indicada na mesma categoria em 1995 por Marderwan, que mostrava a vida de um proeminente advogado em um escritório de Los Angeles. Bosson, que foi coelhinha da Playboy antes de virar atriz, se destacou ao todo em quatro séries da Rede ABC. Depois de sair de Chumbo Grosso viveu foi promovida a chefe do departamento policial do protagonista, um detetive vivido por John Ritter que herda um prédio de condomínios na comédia dramática, Operman 1987-89. Em seguida, virou a prefeita de Los Angeles no drama musical, Copy Rock 1989, e voltou a se consagrar como a promotora Miriam Grasso no drama jurídico Marderwan, de 1995 a 1997. Todos os programas em que se destacou foram criados por seu marido, o produtor Steven Bosch. O casal se conheceu enquanto frequentavam a Universidade Carnegie Mellon, em Petersburg, na década de 1960. Eles foram casados de 1970 até o divórcio de 1997. Bosch morreu em abril de 2018, aos 74 anos, após uma batalha contra a leucemia. Após o final de Marderwan, ela ainda estrelou a minissérie derivada Marderwan, de Ary of a Serial Killer, em 1997, que foi seu último trabalho nas telas. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.